Oi, 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 Oi Oi, 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 Oi Toda vez que você me disser Oi eu vou responder só Toma na tia cavara Toma na tia cavara Toma na tia cavara Toma na tia cavara Fiz essa aqui pra todas putas O Diego Henrique Toma na tia cavara 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 Ela pede, tu toma esse voto, então ela pede que para Toma na tcheca a vara Toma na tcheca, mulher, vai Toma na tcheca a vara 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 E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só Toma na tcheca a vara Toma na tcheca a vara Fiz essa aqui pra todas putas, pra todas quebradas Toma na tcheca a vara 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 G, 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 novo, oi, 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 oi.